Hoje a pescaria aqui é familiar, ó. Tá aí os Sofis. Sofis, vamos pegar uns peixes? Bora. Papai e mamãe estão ali. É. E vagar. E vagar. O que vai ganhar? Como é que vai ser essa disputa? Paulinho e Rafa, um pato bravo ali, ó. Mandando ver. Vamos atrás dos peixes. Bora lá. Peguei. 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 Vem rápido que o outro tá ali. Vem, vem. Vem cá, pega a sua vara. Escapou. Vem pro barraco. Isso mesmo, aí mesmo. Solta. Agora pega. Puxou? Puxou? Aí, aí, aí. Era o peixe. Beliscou só isso. Não beliscou? Calma. Não quer isso aqui, não. Pegou. Boa, Sofis. Segura. Deixa correr, deixa correr. Deixa correr. Mantenha intencionado. Boa, 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 boa. Boa, boa. Noooosssss. Reto, vai. Solta a isca. Direita, 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 direita. Aí, cara na cara. Puxa. Para. Espera. Puxa. De novo, reveste de novo. Direita. Aí, puxa. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Não quis, vou arremessar porque tá... Virou, virou, para, 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 virou. Puxa. Não quis, não quis, não quis. Vamos ver se vai querer a minha agora. Não quis também. Não quis também. Mais um arremesso, pouquinho mais à direita, sua. Ali é onde eu joguei. Peguei. Nossa senhora. Pancada. Nossa, que peixe bravo. Meu Deus do céu. Pesado. Meu Deus do céu. Puxa desse peixe. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Calma aí que eu tomei sem espaço aqui. Vai, 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 vai. Caramba, que cacetã, hein? Que isso, hein? Caramba. Ah, esse é um macho. Olha o tamanho desse peixe. Pode ser foco. Quer que filme aqui? Pode ser foco. Vamos ver. 50 e... 57? 57? 57, aqui, ó. 56, 57. Uou! Que isso, hein? Uou! O tamanho desse peixe. Placa. Placa! Melhor se tirar esse também. Vou tirar uma fotinha aqui primeiro, rapidão. Vamos soltar ele aqui, ó. Capitinho. Vai embora, vai embora. Mostra pra galera aí, ó. Soltar ele pra cá. E vai. E foi. Boa! Foi embora lá. Valeu, Sofis. Valeu, Sofis. É... Meio... É... Obrigado.